E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende, mais uma vez Direto aqui do apartamento do Rivaçu Dar uma pausinha aqui pessoal Sentar amadeirado com o meu kit de Eclipse da Modim Plus Ar da massa parte solite E tem uma novidade pra vocês Roda a vinheta aí Franz E depois eu vou contar pro pessoal qual é a novidade E aí pessoal, tudo bem? Mais um dia de serviço aqui no apartamento do Rivaçu Vamos acertar o nosso porcelanato da Portinari Com niveladores da Modim Plus Ar da massa parte solite E eu tenho uma novidade pra vocês pessoal Mais uma empresa Entra para o nosso grupo de patrocinadores Do nosso canal Azulegista E principalmente do curso Azulegista.net Pessoal, eu fui procurado por uma empresa de ferramentas Top do mercado, referência do mercado Mas a empresa não quer simplesmente pessoal Que eu faça vídeos com as ferramentas A empresa quer que nós façamos uma campanha Pra desenvolver uma nova ferramenta Baseado no que o Azulegista realmente precisa A empresa pessoal me convidou pra fazer um projeto junto com vocês É uma ferramenta feita por vocês e pra vocês A empresa me procurou como porta-voz da classe de Azulegistas E pediu pra mim fazer o seguinte O Franz, nós queremos desenvolver uma ferramenta Que seja a cara do Azulegista Que seja útil pro Azulegista A gente quer ouvir o que o Azulegista tenta nos dizer Com respeito a ferramenta Como desenvolvê-la Pra que ela possa ser a ferramenta que vocês realmente precisam Nós queremos desenvolver uma ferramenta diferente Do que tem no mercado Uma ferramenta nova feita por vocês Com as dicas de vocês Então pessoal, dentro em breve Ainda essa semana Vou estar divulgando pra vocês Qual é essa grande marca Que vai nos proporcionar a partir de 2018 E qual é o projeto Que tipo de ferramenta é Como nós vamos ajudar essa empresa A desenvolver uma ferramenta Pra nós, Azulegistas profissionais Então aguardem pessoal Novidade chegando E claro, vai ter sorteio de ferramentas Da empresa No canal Azulegista E nas redes sociais do Azulegista No Facebook E no Instagram também Então se você que está aqui no Youtube Não me segue no Instagram E não me segue no Facebook Comece a me seguir Nessas duas redes sociais Se você está vendo esse vídeo no Facebook Me segue no Youtube Me segue no Instagram Se você está vendo esse vídeo no Instagram Me segue no Youtube Me segue no Facebook também Em breve pessoal Lançamento dessa parceria Com Azulegista E uma grande empresa de ferramentas Com a ajuda de vocês Nós vamos desenvolver uma ferramenta Feita pra nós Com o auxílio Do canal Azulegista E de todos os inscritos do canal Vamos desenvolver uma ferramenta Junto com essa empresa Pra nós trabalharmos cada vez melhor Beleza pessoal? Espero que gostem aí A empresa nos procurou Porque nós temos O que eles acham que é O necessário pessoal Nós temos Conteúdo de qualidade Nós Explicamos as coisas De maneira correta Nós auxiliamos vocês No aprendizado De muitas coisas Importantes da nossa profissão Então a empresa Que se engajar nesse projeto Comigo Do curso Azulegista.net Pra que juntos Nós possamos formar Bons profissionais E assim Aumentar a demanda De mão de obra Qualificada Na construção civil Pra isso Temos que usar Ferramentas De qualidade E essa ferramenta Vai ser desenvolvida Por vocês Em parceria Com a empresa Beleza? Espero que gostem Da novidade Aguardem que em breve Vou estar anunciando Pra vocês Qual é essa empresa Beleza? Mais uma vez Agradeço Curtam, compartilhem E deixem seus comentários Novos comentários Para uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui! Fui!